Mas eu vou ter certeza, eu não vou conseguir colocar o ângulo de novo. Por isso, tava meditando. Vamos começar, vai. Eu posso. Então, enfim. Olha, eu tenho que mandar uma música aqui. Peste aí. Se f***. Tá vendo que o celular não é meu, é o meu irmão gêmeo, mas não é meu. É gema, é gema, dá uma gema. Enfim. Dá vinho. É. De novo, cara. Não, perdeu o costume. Só para não perder o costume. Ontem eu fui procurar a parede, aquele dia, a porra da parede embaixo da cama. Não sei como, tu tá com a parede, a porra vai parar lá na cara. Porque eu sou desses, e você não é desses. Fantasmático, nego, não é? Não, esquece. É. É, hoje eu vim apresentar os porças do canal. Tipo, cenário, não sei se vai ter cenário. Não arrumar a câmera. Eu sei que a gente vai apresentar algumas paradinhas aqui pra vocês. Já que eu tô apresentando o canal agora, é o terceiro vídeo vlog ainda. Vídeo log? Vídeo vlog. Vídeo log. Vídeo log. Vídeo log é vídeo log, pra quem não sabe. Tem gente que não sabe. Log, vlog é vídeo log. Log é vídeo de vídeo, tá aí. É, pronto. Eu expliquei super bem. Vamos gostar. Primeiro, vamos mandar um abraço. Abraço. Abraço por trás. É. A atração do canal é mandar um abraço. Um abraço por trás. Vamos lá, quem é o primeiro que eu sou aí? Patrick. Patrick. O viadão que edita o vídeo, tá ligado? O nosso editeiro. Eu não sei se ele vai, não sei se esse vídeo tá editado. Eu sei que ele é um viadão. Enfim, mentira, ele é parceiro. Eu não sei se ele é um viadão, mas é um viadão parceiro. Não tem calor. Parceiro, porque ele é meu amigo. É um viadão parceiro. E o Hudson, moleque que estudou comigo, bom tempo, moleque é um parceiro. Boadão. Moleque que acompanha também. Mas quem? Bruno Amaro, parceria do canal. Ele tá com um canal chamado Mutantes Gamer. Olha lá na minha, meus canal parceria aqui no meu canal. Não, mas posso colocar na descrição. Posso colocar na descrição, vou colocar na descrição, mas você pode ir lá no meu canal. É Mutantes Gamer, a parceria. O Patrick também tem uma parceria que é LuizTV Channel, que é uma parceria do meu canal. Pode ir lá, dar uma olhada no canal dele. O canal dele é a merda, o meu é melhor, continua aqui. Sai mesmo. O Igor, o moleque que tá me ajudando a divulgar o canal. Ele tem uma página lá no Facebook que encalhe a pessoa lá. Aí tá me dando uma ajudada lá maneira pra compartilhar meus vídeos. Mas quem? A Flávia que pediu, ela pediu pra me mandar um abraço pra ela. Eu já mandei um abraço pro namorado dela e tal. É, acontece. É, André, o filha da puta que deu dislike num vídeo meu de viadagem. Um vídeo só, tá? Outro não, outro eu não sei. Tinha um cara lá que tava com inveja, eu dei uns deslikes maroto. E só fala uma coisa. Quem fica no like é um homem. Só digo uma coisa. Não digo nada. Só um encerrado. Quem dá dislike é gay, zoeiro. Quem dá dislike dá o pulmão. Quem clicar no like é homem, gay, mulher e tudo. Quem dá dislike é filho da... Não, não é não. Mentira. Essa parte vai... Quem dá dislike é... É vacilão, vacilão. Hashtag vacilão. Agora eu vou mostrar os posters, né? A única coisa que eu tenho aqui, cara. É coisa de mó... De mó tempo atrás, se liga. De mó tempo homem, é boladão. Boladão só, mas deixa eu ver aqui. O primeiro aqui, o mais antigo. Esse porra, esse daqui, cara. Que é monstruosidade. Essa porra aqui é mais velha do que... Tá ligado? É ansiedade. Essa ideia é da época que minha avó dava de biquíni na pai, hein? Mas é uma randovia em bola também. Não, não tem não. Não, não mais. Não mais. Que nujo, velho. Quatro porradão aqui de uma vez só. Não sei se dá pra ver aí. Ó, tem o Naruto aqui, o CDZ, né? Cavaleiros, o Zodinho. E o Hakusho e o Yu-Gi-Oh. Quatro porradão de uma vez só. Faltam os podalices. Eu não sei se eu vou colocar esse poster aqui ainda. Eu tô vendo, não sei se eu vou colocar poster. Mas esse aqui é o exposto que eu tenho. Esse aqui foi um amigo meu que me deu muito tempo atrás. E era do irmão dele. Esse depois era antigo pra caçando. Tem outras histórias. Esse aqui foi de uma época que a gente era Fronhell 666. Skiloklite. Skiloklite, boladão. Aí o cara pegava as paradas do que pede. Colocava tudo mentira aqui, tá ligado? Tô falando dos caras da banda. Eu não espalha do meu nada a ver. Mas foda-se. Skiloklite. E a imagem clássica do Skiloklite. Que rodou o Facebook o mundo inteiro. Segura aí. Ah! Não enxergo nada! Calma aí, calma aí, calma aí. Pensa agora, sai. Pensa agora do Moro. Agora, essa aqui porque eu sou fã pra caralho. De épocas e sagas da Level Up. Olha, Level Up patrocina a gente. A gente tá divulgando as parcerias aí. Grande Chaze. O Falino Grande Chaze. Vai ficar aí. O Grande Chaze, tá ligado? O Grande Chaze. É, Grande Chaze. Não é Grande Chaze. Grande Chaze. Grande Cheese. Grande Queijo. Ó, Grandap aqui. Aquela espada que eu esqueci o nome. Se for. É... Mais o que aqui. Mais o que. Pegamos aqui. Outro pôster também. E o último. Pôster da Level Up. Merda. O meu favorito. O meu favorito. Corvil de Berkas. Caralho, na moral. Essa época foi foda, mano. Na moral. Aí. O Corvil de Berkas fez história. Fez história. Que isso, cara. Março de 2013 esse post. Enferno. Esse post. Esse post é de março de 2013. Daí eu postei o bagulho em março de 2013. Tô compartilhando agora. Olha, olha, na piadinha. Essa que eu ganhei aí. Quatro pôster. E um pose. Como assim? Isso tava fora do texto, né? Piadinha. Isso aí, Águia. E... Calma aí. Nem sei quanto tempo ficou esse vídeo, mas é isso aí. É... A gente sempre vai começar a introdução com uma brincadeira. É uma ideia que a gente teve. Exclusivo no nosso canal. A gente tá acompanhando lá, beleza? Ah, é. Segue o Twitter. Ó. Segue o Twitter do canal. O Facebook. Beleza. Tu não quer? Beleza. Seguiu. Você não vai te bater. Pelo menos, se eu tenho a gente não te ver. Ah. Zuleira. Não, zuleira. Zuleira. Zuleira, bater, bater, não. Tá com uma pedra de longe, talvez. No escuro assim, quando ninguém fez, tacou a pedra, se escondeu, ninguém viu, tudo não é boa. Se ninguém viu, diz que os olhos não vê, o coração não sente. Quem sabe os olhos não vê, a bunda não sente, né? Dole a dedar, o cu, pelo amor porra. Até calor. Dole a dedar. Só fechar o olho. É só fechar o olho. Curte lá a página no Facebook, segue o Twitter, inscreve no canal, se inscreve aí, pá. Deixa o like no vídeo, não esquece. Tipo, fiz que o like é só um botão de curtir, eu queria que fosse seguir lá no Facebook. Só tem como dar like, não tem como dar dislike. Esse botão de dislike é uma desgraça, cara, porque todo mundo gosta de crescer e botar em maldito, mano. É o botão imã. É o botão imã, é o botão imã. É o botão imã, é o botão imã. Você é tendência a clicar aquele botãozinho do capeta lá. Não clique no botão do capeta. É o botão do capiroto. Clique no like. O botão é verde, é bonita, ficou verde, mas bonito. O vermelho não é bonito. É velho? É, o like é verde, o do YouTube é verde. Bolado. A não ser que você esteja vendo esse vídeo em 2026, tá ligado? O botão já não existe mais, não existe YouTube. Se você dá like e é pensamento, o Charles já vê... Like. Comecei like. Como assim? Like. Já em 2026 eu tenho, o quanto? 28 anos, tá ligado? Eu sou nascido em... 1998, um monte de gente está vendo esse vídeo, deve ser mais velho que eu, um monte de gente deve ser mais nova. Vou ter 27. Ah, mas tu vai fazer em dezembro, moleque. Porra, dezembro, mano. Ah, mas dependente da época de 2026, eu vou ter 27. Só se for Natal e ano novo, porque aí tu vai ter 27. E aí, mas vou ter... Mas 2026, e aí pode ser no começo, aí eu vou ser mais velho um ano que tu de qualquer jeito. Um ano não, seis meses. E aí, você foi tipo... Antes de tu fazer aniversário, aí eu vou ter o quê? 27 e tu 26. Porque depois tu é 27. Mas depois tu é 28. Eu vou... Tipo, um pega-pé. Um caralho. Mas tá sumindo. Um pega-pé. Ah, eu queria comentar sobre um moleque que falou, deu um pneu lá. O cara tá chateando pra caralho. Ele tá seguindo. Ele tá perseguindo a gente pra falar merda. Não é... É no YouTube só isso. Não é na vida real, não. É... Ele falou que a gente fazendo vídeo de jogo fica ruim. E que a gente fazendo vlog tem futuro. Beleza, eu gostei que ele falou que a gente fazendo vlog tem futuro. Mas eu não gostei que ele falou que a gente fazendo vídeo de jogo não tem futuro. Porque a introdução do canal foi fazer vídeo de jogo. Não foi fazer vlog. A gente começou na brincadeira a fazer vlog. Sem querer. Mas é o seguinte. O que a gente fazer, pegar e fazer de uma maneira é tipo... Ah, que tal você deixar a sua opinião aí? A gente deve continuar fazendo só vlog, continuar fazendo só games, ou continuar fazendo os dois. Uma suruba no canal no YouTube. Qualquer merda. Jogo da Barbie, jogo da Cinderella. Vamos gravar o jogo da Barbie. A gente não tá brincando. Ainda vamos gravar o jogo da Barbie. Vamos gravar um monte de jogo diferente. E do tênis também. Vamos gravar o tênis. Mario Tênis, Boladão. Doze isso. Aquele... 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 Eu ri, eu ri, mano. Eu ri, eu ri. Eu... Eu que vi aquela foi, eu ri, mano. Vamos jogar o jogo do Rombo. O João. O João Rombo, também. Como é que eu vou arrumar o jogo do Rombo? Eu não vou jogar aquela porra. Ele lançou o novo Godzilla. The Game. What's that? É muito ruim. Eu não joguei, mas é muito ruim, já dá pra ver. É ruim, eu não gosto de Godzilla. É ruim, Godzilla. Godzilla, oh caralho. Então... É Godzilla ou Godzilla? É... É Deuszilla ou Bonzilla? É Bonzilla ou Deuszilla? Deixa aí no comentário. Eu lembrei de Deus e marra, cara. Deixa aí no comentário. É Bonzilla ou Deuszilla? E deixa aí no comentário também. Devemos gravar o quê? Pode deixar no comentarizinho base, tipo, foda-se, não gostei do vídeo, mas não dá dislike, por favor. Já é. Valeu. Abraço por trás, sem coraca. Faz amor, é assim, ó. Não. Faz amor. Ah, vai tomar. Valeu, falou.